E aí pessoal, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem-vindos e dessa vez eu trago pra vocês Squareface galera Esse aqui é um jogo novo que tá lançando hoje e é basicamente você é um bonequinho de papel, eu acho que é, não sei Você é um boneco quadrado e você tem que ficar matando zumbi, você tem que ficar, não é matando zumbi, mas você é tipo uma miniatura Você tá numa casa e você vai ter zumbis que você vai ter que, hordas e hordas de mais zumbis que você vai ter que lidar com eles O que é legal galera, é que você pode customizar bastante teu carinho aqui, como vocês podem ver, tem várias faces Eu vou jogar com uma face que eu vi aqui, que é essa daqui ó, This is Sparta galera, bem legal Eu acho que eu tenho moeda pra comprar, deixa eu ver, vai É, eu comprei, é, pelo que me parece, eu não tenho certeza ainda, você consegue, é, eu cliquei aqui sem querer abrir uma página na internet Você consegue, tipo, é, vazer a sua própria face galera, eu achei isso muito interessante, mas eu não fiz nenhuma ainda, vamos lá Vou jogar com essa personagem aqui mesmo, vamos escolher uma fase aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o jogo Eu vou escolher a primeira fase, mas como vocês podem ver, o jogo tem uma variedade muito grande de fases, muito legal isso né Tem até umas fases de corrida, aquilo é interessante, eu vou jogar um pouco com vocês depois pra ver Vamos lá, vamos jogar na primeira fase mesmo, só pra mostrar pra vocês como é que funciona Pode ser na segunda fase, a primeira fase é só tutorial, não precisa E aqui estamos nós, aê Vamos lá, que não falei pra vocês, a gente é um carinha bem pequenininho Isso aqui é uma bateria? É uma bateria, vamos lá, tem que falar com esse velhinho aqui, tio Sam Ele vai falar algumas coisas, ele vai falar que... É tipo tutorial, tá ligado, mas deixa o cara falando aí Você consegue falar daí, amigo? Tá, vamos lá, olha só, aqui são zumbis galera E eles estão atrás da gente Ó, tipo, é meio que um tutorialzinho ainda, ele vai dizer que eu tenho que apertar Deixa eu matar os zumbis aqui Não, ele bugou Deixa eu apertar aqui Ó, ele tá só dizendo o que eu tenho que fazer Ele vai dizer que nessa fase aqui, eu já passei ela, tá? Eu tenho que seguir esse velho aí, tá? Eu não sei se os zumbis atacam o velho ou não Deixa eu só pegar a vida aqui A moeda, não sei porque que você... Ó, que pouca moeda Ok, vamos lá Eu tenho que seguir esse velho aqui Cara, o visual tá muito bonito do jogo, na minha opinião Deixa eu matar aqui Ele tem uma música bem legal Deixa eu só abaixar um pouquinho a música, galera Que tá muito alta Aí Tá muito baixa agora Ok, mas vamos lá Eu já aumento Ele vai vir pra cá Vamos matar os zumbis que estão aqui Deixa eu aumentar um pouquinho Aí Acho que agora trocou de música Por isso que tá baixa a música Deixa eu matar esses caras aqui E ver o que que tem aqui, ó Ah, tem uma tomada Tem que ligar essa tomada aqui Acho que não... Vai em cima, é isso? Ae, liguei Liguei que é minha mente, galera O poder da mente Vou pegar a vida Ae, voltou a tocar Legal que a música lá tá saindo daqui Tipo, da caixa de som Que da hora Vamos lá falar com o velhinho Ele vai dizer Que a gente tem que proteger essas caixas aqui, galera Ele vai dar um diálogo qualquer aqui Eu não vi como é que faz pra cortar esse diálogo aqui O jogo também parece que tá só em inglês, galera Só que assim Não precisa entender inglês pra jogar É um joguinho assim For fun, tá ligado? Esse cara, ele me lembra muito Não sei se é proposital Do... Stan Lee Eu acho que talvez ele seja uma referência do Stan Lee Mas eu posso ter enganado, tá, galera? Beleza Use Environment Trap Ok, ele disse que eu tenho que usar o ambiente como armadilha Mas eu não tô vendo muitas armadilhas aqui Ah, isso aqui é uma armadilha Ah, eu tô morando Ah, não sei Ok, vamos lá Começou Eu tenho que proteger essas caixas aqui, galera Os zumbis vão tentar pegar essas caixas aqui Não sei pra que eu motivo Mas eles vão tentar pegar Eu tenho que proteger elas Lá, os zumbis vindo Ó, que legal Defender Muito legal o... Gráfico do jogo que eles colocam aqui em cima Lá, você, amigo Sussa aí Mas vai tomar chumbo Sai 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 Volta aí, que é minha caixa, maldito Volta com a minha caixa Sai daí, minha caixa Volta com a minha caixa Aê Os caras estão atrás de mim Isso, vem atrás de mim Deixa minha caixa em paz Nossa Parece que tava voltando a bala Ok, eu acho que eles não atacam What the f... Sai daí, cara Deixa a minha caixa aí Ok, tem uma gasolina aqui Não sei se eu consigo fazer alguma coisa Sai daí, bichinho Esse cara não é zumbi, cara Olha só Ele não é zumbi Meu Deus, eu estou sem munição Volta com a minha caixa Vamos lá ver se pegar a nossa caixa Não Sem munição Uou Tá, eu tinha que sobreviver dois minutos Se eu sobrevivi Então eu completei essa fase aqui Ele tem uns objetivos Proteger as caixas Para todos os ladrões E usar seus instintos de sobrevivência Eu ganho três estrelas Eu acho que consigo, sei lá Mais pontos, né Tipo os objetivos E essa aqui é a próxima fase, né Vamos lá Eu não joguei essa fase aqui ainda Deixa eu conversar com o velhinho aqui Eu conversei com o velhinho Pronto Ele vai ficar falando Mas eu não preciso ficar aqui Saca? Esse aqui é espinho Ah, espinho Consegui matar uns bichos por aqui Ó Essa fase aqui A gente vai ter que pegar Esse papel aqui Mas o problema é que os zumbis Não vão deixar, né Ó, já começaram a chegar Vamos ver aqui, rapidão Não Ele vai bater na gente Tá Ele está batendo na gente Morre Esse cara mais é o maior Maior, cara Tá, vamos ver se a gente consegue Andar pelo ambiente Se esse cara consegue vir por aqui Tá, vamos usar uma arma melee aqui É o quê? Eu dou uma arma Mas ela é bem fraca, cara Sinceramente O que eu faço com isso aqui? É água? Ó, o que eu faço com água? Ah, eu dou dano Será que eu consigo eletricitar as pessoas? Tá, eu estou com bem pouca munição Ou não? Ah não, acho que voltou a minha munição Na última fase Estou com bastante agora já Mas vamos lá Não vou ficar por aqui Ó, eu tenho que pegar materiais Que ele disse Tenho que achar esses papéis Que eu achei aqui, ó Tem mais papel por aqui Vamos deixar os zumbis lá Vou pegar o papel aqui De boa Deixa eu me cercar Mas que bom que eles não dão dano No momento desse momento aqui Tá bom Tá bom Para de me bater Ó, tem uma lanterna Da hora Eu não testei todos os comandos do jogo Galera O que faz esse foguinho aqui? Será que esse aqui deixa a gente mais forte? Ah, eu acho que sim, cara A gente está correndo bem mais forte agora Que da hora Ó, tem alguma coisa lá Vamos ver o que que é Peguei esse aqui Uou, que da hora Peguei um monte de coisa agora Vamos ver o que que isso aqui faz O que que faz o 6? Não consigo usar o 6 O que que faz o M? Uma bomba! Que legal! Tá, eu tenho o 4 Que é uma granada Vamos lá Ah, não é tão forte Deixa eu matar esses caras Grande aqui Eu consigo pegar esse aqui? Consigo Mas eu acho que essa moeda Ela não contou com o dinheiro Não sei Ó, eu consigo acionar isso aqui Ai, ai, ai Sai, 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 sai Tem mais papel aqui Mas tem muito bicho aqui Vamos lá Tá, isso aqui Diz que tem que estar pro grado Pro grado Agora a gente consegue ligar Essa caixa aqui, galera Hum, como é que liga Essa guitarra, velho? Aqui Que o som não está ligado Vamos lá ligar E aí a gente consegue usar esse som aqui Pra distrair o zumbi, se eu não me engano Galera, como esse jogo tá lançando hoje Então, tipo Se tiver bug, essas coisas Tipo, é normal, né, cara? É o primeiro dia do jogo que tá aí, né? Tipo, as músicas, por exemplo Ah, que legal Poder da guitarra Então, é normal o jogo ter Né? Problemas mesmo Deixa eu manter esses caixinhas Eu quero pegar esse papel Blocker Ok Ah, o cara Viu que o bicho nasceu atrás da parede Cês viram? Ah, menos mal, né? Peraí, bichão Será que eu tô mudando enquanto eu tô aqui? Toma Ah, mas é rapidão Já vou sair Eu ia pegar um papel Deixa eu tocar a guitarra aqui O que mais nós temos que fazer? Tem que pegar um papel extra Antes de sair Isso aqui é comida? É Galera, tem outros modos também Não é só esses modos de fazer missão Consigo vir aqui? Não sei se eu consigo vir aqui Meu Deus, eu estou preso Não, eu consigo vir por aqui Tá, isso aqui é o que? É munição? Será que eu pego aqui? Sai daí, cara Deixa eu virar a tela aqui pra eles É, mas só tem um smartphone aqui, ó Eita O cara Deixa eu jogar no chão O que eu faço isso aqui? Não sei Eu não consigo atirar Porque senão ele Ele para o progresso Aqui Consigo vir aqui? É Não sei Ok Steve é o cara grande O nome tava escrito Steve Steve é um cara que tá dormindo aqui em cima É que eu Ó, galera Isso aqui, isso aqui dá dano? Tem um cara aí, velho Olha que dá Que esquisito, cara Vamos ver o que a gente consegue falar com ele E aí, mano? De boa? Tá, eu acho que eu compro munição com ele Não sei Acho que isso aqui é uma área segura Essa água aqui Consigo vir aqui nessa garrafa Ah, moleque Isso aqui Ah, isso aqui é um papercraft Que eu preciso pegar Não sei que eu subi aqui em cima, será? Não, não consigo Infelizmente não Ok, tem uma tesoura aqui Você quer pegar essa tesoura aqui? Pega Consigo Pô, demora pra caramba, velho Ele tá cortando, eu acho Aí, só mais uma coisa eu preciso Ah, isso aqui é a bateria? É a bateria Isso aqui eu não consigo pegar Não sei o que é essa coisa vermelha Isso aqui Definitivamente eu acho que é munição, cara Não acho que seja a nossa missão fazer isso aqui Não é, eu tenho que pegar essas caixas mesmo Tenho que pegar mais Três, duas caixas Isso aqui Ó, aquele controle é alguma coisa que a gente pode usar? Ah, é um canivete, que legal Sai daí, bichão Sai daí Tô pegando um canivete Aí, vamos vazar aqui Tem que achar mais Tem uma caixa aqui Vamos ligar a coisa aqui É, tem um óculos Que legal Deixa eu pegar a caixa Ver se tem alguns zubi vindo Tem, mas tá de boa Eu acho que eu consigo interagir com isso aqui Não consigo Que legal Ah, são as caixas Eu salvei elas Ah, que da hora Ah, mas eu não peguei tudo, né? Peguei Ok, menos mal Vamos lá Eu quero ver os outros modos que tem, galera Um acessório novo Beleza Vamos ver em play Tem essas fases normais da campanha Seria isso? Mas tem esses modos aqui também Corrida Vamos ver o que que é Tá Tem que conversar com o organizador da corrida Vamos lá, veinho E aí? O que que tá acontecendo aqui? Nós temos uma corrida Você pode correr Você pode vencer correndo o mais rápido possível Posso? Consigo vir aqui e entrar no carro? E qual é o prêmio? O meu chapéu Se você terminar em 60 segundos Eu te dou um carro especial Ué, eu aceito Consigo vir aqui e entrar no carro? E aí? Ok Ok, posso entrar no carro agora, carinha? Aí, vamos lá Como é que eu entro no carro? Vou pegar essas coisas aqui Acho que eu preciso pegar da bateria, correto? Ou não? Bring the car to the... Ah, esse carro aqui Ah, legal, velho Que da hora Ah, agora bota fé, velho Vamos lá Tem que vir até aqui Ou não? Aonde que tem que ir? Filhos de reis Ok, já começou? Nossa, é muito lento Ah, 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 ah Pra onde que é? É pra cá ainda É pra cá Aê, é pra cá Ah, eu consigo matar o carinha lá? Não, ele não é zumbi Ok, é pra cá Eu tenho que ir Aê, eu tenho que subir aqui em cima, será? Não sei se era pra subir aqui É, é pra subir aqui Que da hora Que legal Ah, cara Eu queria ter o zumbi pra atropelar Não tem nem o zumbi pra atropelar Meu Ai, ai, ai Será que consigo? Ai, consigo Ai, ai, ai Ui Terminei? Ah, não foi em 60 segundos Não foi em 60 segundos, né? Em 2 minutos Ok, do True World Trips Não sei o que que é isso aqui Mas vamos lá ver mais O que eu gostei desses Esses eventos, galera Eventos não Esses modos especiais Vamos lá O que nós temos a mais? Nós temos esse Survival Kitchen Survival The Maze Tipo um labirinto Que legal Papercats Vamos lá vir isso aqui Pra ver como é que é Que é um labirinto Cara, eu sou péssimo em labirintos Vamos lá Eu tenho que chegar Enter The Maze Nossa Vamos lá Tem um carinha aqui Eu não preciso matar ele, né? Preciso fugir Esse aqui eu preciso matar Olha, ele tá com uma lança Ah, eles usam objetos, então E aquele carinha tá cuspindo, velho Nossa Então os zumbis não são todos iguais Eles são diferentes Tá legal saber disso Vai morrer, fio Os zumbis do nada caem Tipo em cima de você Tá ligado? Mas eu acho que se eles não vêem você Eles não te atacam O que que tem aqui? Talvez tem algum item pra nós Não sei Tem que escapar em 10 minutos Essa coisa E tem que achar todos os prêmios Mas isso aí é opcional, entendeu? Tipo, eu só preciso escapar E aí é opcional Escapar em 10 segundos Como é que eu quebro isso aqui? Ué Como é que eu quebro isso aqui? Hum, não sei Eu preciso dizer que não é pra cá que eu tenho que ir E aí, carinha? Oh, meu Deus do céu Jumper Tem que clicar nele Ah, sai Sai Que legal O cara ainda tá preso aqui dentro Não é pra cá que eu tenho que ir não Cara Ai, meu Deus O cara ataca uma lança Sai Ô, louco, fodeu Sai Tá aqui, bicho Sai Mano, que bicho chato Pra onde é que eu tenho que ir? O único lugar que eu vi que eu posso ir É aquele lá Ai, foi roja Pouco zumbi, cara Não, é muito difícil isso aqui Vamos pra um outro Play Vamos ver o que nós temos aqui Sobreviver no quarto Vamos ver como é que é Sobreviva o máximo que você quiser Esse aqui eu gosto, velho Esse aqui eu acho da hora Eu tô sobrevivendo? School Project Ok, eu tenho que só sobreviver, correto? Só que a minha munição não é infinita Eu tô mudando nos espinhos E eles também Ah, legal Vem cá Ô, grandão Esse é muito lento, cara Dá uma porrada nele Nossa Fiquei grudento, cara Ah, sai Eu não sei se esse aqui tem uma história Eu acho que na história Provavelmente você vai ter que craftar aqueles carros De certo Eu não sei se esse aqui tem um modo Tipo Esse aqui é um survival, correto Esse modo aqui Mas Ó, meu Deus Os caras atiram em mim Uou, zumbi atira em mim Mas o que eu ia falar é o seguinte Eu não sei se tem um modo Sandbox Entendeu? Porque me parece que até o momento Que tem fases que você joga Mas não tem nenhum modo Que você anda livre pela casa E pelo quintal inteiro, tá ligado? Não sei Posso estar enganado Se tivesse ia ser muito legal, cara Tipo o modo Sandbox, tá ligado? Que aí você tem que Isso é bem da hora, eu acho Na minha opinião Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Erick Anderson Até a próxima Tchau 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 Tchau